Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trago-vos esta maquilhagem eu tenho esta maquilhagem com uma proposta de maquilhagem para o ano novo ou a passagem de ano, não sei se vocês podem utilizá-la noutra ocasião ou não claro que pode, é um olho assim mais escuro com algum brilho muito rímel, vocês podem claro adaptar com os produtos que vocês têm em casa uma pele super simples e super iluminada e também um batom muito simples que no caso eu fiz com a mistura de dois a proposta desta maquilhagem é mesmo ser uma coisa simples, fácil e rápida de fazer com poucos produtos, não dei muitas voltas tentei usar produtos baratinhos, eu não sei nos olhos que eu usei, não é que vocês podem tentar remediar desculpem estar com o cabelo molhado, mas é que eu vou já 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 sair de casa e tinha mesmo de gravar, não tinha tempo de secar o cabelo mas eu acho que isso não interfere assim tanto no vídeo se gostaram deste cenário digam aí em baixo porque eu estou a tentar procurar cenários novos aqui no meu quarto e até gostei bastante desta, acho que aqui a cama de fundo ficou muito bonita portanto, se têm curiosidade em saber como é que eu fiz esta maquilhagem é só continuarem a assistir ok, então bora lá começar eu vou começar por colocar esta bandolete que é da The Body Shop e ela serve para prendermos basicamente o cabelo quando estamos a maquilhar porque especialmente aqui na raiz do cabelo o cabelo incomoda bastante e aí eles não conseguimos pôr a base até ao sítio certo e com isto fica tudo perfeito vou começar por aplicar este primer da NYX mas eu não vos aconselho este primer se quiserem utilizar para fechar os pores porque o meu primer favorito que é o pore filler também é da NYX acabou, mas como eu tenho que utilizar algum estou a utilizar este mas não é de todo o meu favorito não é o que eu vos recomendo primer eu gosto de espalhar com as mãos como se fosse um creme agora vamos passar para a base eu vou utilizar esta Air Power da linha Make B do Boticário eu estou a adorar esta base porque ela encontra gotas ela é super leve mas no fundo ela cobre tudo o que é preciso e não é uma base de cobertura leve é basicamente ela deixa um efeito muito, muito natural mas ela cobre o que é preciso eu vou aplicá-la com uma Beauty Blender como eu faço sempre e o que eu gosto de fazer é aplicar aqui na Beauty Blender e colocar diretamente no rosto para espalhar eu vou dando batidinhas até isto ficar uniforme também gosto muito desta base porque ela é de todo a única que não me marca nos poros que eu tenho aqui no nariz porque tipo de vez em quando eles estão bem tipo salientes digamos e tipo todas as bases me marcam ali nos poros e esta não então tipo foi um dos principais fatores que me fez apaixonar por ela espalhar bem para as orelhas para o pescoço bem para a raiz do cabelo em todos os cantinhos do nariz dos olhos bem base aplicada vou passar para o corretor eu vou utilizar este corretor aqui da quem disse Benenice o meu é na cor mais clara portanto calculo que seja a 0,1 eu não sei se isto tem número ou não eu ainda estou em face eu ainda estou em face testes para este corretor mas por enquanto eu tenho gostado imenso porque a minha zona aqui das olheiras é um bocadinho mais seca do que o resto do rosto e este corretor atende exatamente essa necessidade não é super mate então eu consigo que esta zona fique hidratada e brilhante e bonita o dia todo depois de aplicar o corretor nas olheiras em triângulo para iluminar não vou colocar em mais lado nenhum porque senti que esta base já uniformizou todo o tom da minha pele e agora venho de novo com a Beauty Blender e vou dando batidinhas nunca espalhando vou só dando batidinhas para o corretor se misturar com a base e ficar uniforme na pele tal como tal como a base ficou base e corretor aplicados eu vou passar para este blush cremoso da Kiko que é da coleção Asian Touch que se não me engano já não está à venda ele é na cor 02 e este blush é muito bonito porque para além de dar uma corzinha nas maçãs do rosto ele deixa um brilho o que eu tipo acho para uma maquilagem de ano novo tem tudo a ver então basta apertar tipo até sair o produto assim e depois colocar diretamente nas maçãs do rosto sorrimos vemos onde é que é e depois eu gosto mesmo de vir com os meus dedos a dar batidinhas porque ele espalha-se muito muito bem antes de passar para os olhos eu vou utilizar este pó translúcido da Douglas ele para modificar a pele a função que eu vou utilizar agora é aplicá-lo debaixo das olheiras assim que é para qualquer brilho que caia do quanto estivermos a fazer a maquilagem dos olhos eu possa retirá-lo com mais facilidade depois de estarmos assim lindas vamos começar os olhos e então como base de tudo eu vou utilizar esta sombra cremosa da Kiko na cor 01 da coleção Lens Is Better também ela era uma coleção ilimitada penso que já não deve estar à venda mas qualquer das formas o que importa aqui é a cor ele é assim um champanhe rosado com algum brilho que vai ser mais ou menos o tom da nossa maquilhagem então eu acho que tem tudo a ver começar com ela que é para dar uma intensificação às sombras não tem muito segredo basta aplicar na pálpebra e depois espalhar com o dedo para esta paleta eu vou utilizar maioritariamente a Naked 3 mas se vocês tiverem outra paleta com tons semelhantes ou sombras separadas serve perfeitamente vou começar por utilizar a sombra Strange que é a sombra mais clara da paleta que é um rosinha muito claro quase branco matte que é para uniformizar o tom da minha pálpebra e para fixar e selar aquela sombra cremosa que nós colocámos anteriormente agora eu vou vir com um pincel de esfumar e vou utilizar a sombra Limit que é um rosa queimado mais clarinho ou seja não é super forte não vai ficar super marcado o que eu vou fazer é concentrar aqui no canto externo e depois ir esfumando por todo o meu côncavo à vontade porque esta cor é clara então não vai ficar muito marcada e vai fazer um tipo um degradê com todas as cores que vamos utilizar a seguir depois de termos feito este esfumado no côncavo vamos utilizar a sombra Noner que é uma sombra um bocadinho mais escura mas dentro do mesmo tom que utilizámos anteriormente ela também é matte portanto vamos continuar a utilizá-la no côncavo mas desta vez não vamos subir tão para cima como tínhamos subido anteriormente portanto colocamos aqui no côncavo e vamos esfumar com muita calma e vamos deixá-la mais concentrada neste passo eu até aconselho um pincel de esfumar um pouco mais fino mais pequeno mas eu realmente não tenho então eu tento mesmo remediar-me com o mesmo que dá tudo certo depois disto eu vou utilizar uma sombra que tem tudo a ver com o ano novo que é assim um dourado champanhe a puxar já para um rosto para um rosa que é para ter mais a ver com a nossa maquilhagem para isso eu vou usar assim um pincel normal vou pegar na sombra esta já tem brilho e com muito cuidado vou aplicar apenas na pálpebra móvel sem fazer com que as outras cores mate desapareçam depois de ter aplicado esta sombra lindíssima eu venho com volto com o pincel de esfumar e vou esfumar estas sombras só para que o brilhante não fique tão marcado e que fique um degrado entre as sombras mate e as sombras brilhantes para que isto está feito eu vou utilizar um pincel assim muito muito fininho e o que é que eu vou fazer vou pegar na sombra que utilizámos anteriormente no côncavo mais clara e vou aplicá-la rente às pestanas inferiores que é para o olho não ficar sem nada aqui em baixo para finalizar o olho eu vir com uma sombra brilhante semelhante à que utilizámos na pálpebra mas um tom abaixo um pouco mais clara e o que é que eu vou fazer vou colocar aqui no canto interno do olho a forma a dar a forma a iluminar e a conseguir abrir este olhar feito isto é hora de retirar este pó que deixámos aqui em baixo porque é, não vamos sair à rua com pó aqui branco abaixo dos olhos e retirem bem que é para não passarem nenhuma vergonha agora voltando à pele eu vou aplicar um pó isto aqui é da Rimmel London mas não importa muito um pó qualquer com o pincel de pó para matificar a pele para que dure a noite inteira porque nós não queremos chegar à meia-noite e já estarmos com a colhagem toda derretida e o pó é essencial para isso agora vou utilizar uma paleta já muito antiga da Oriflame que tem blush bronze e iluminador eu não troco esta paleta por nada porque ela é super prática para viagem e as cores são lindas e ainda estão super bem o botão de pele vou utilizar assim um pincel chanfrado aqui o que é que eu vou fazer vou pegar no bronze e vou fazer o contorno do rosto portanto eu vou fazer a marcação aqui no teste e aqui e não vou fazer nada muito marcado mas é para dar uma cor também ao rosto e ficar devolver as sombras que tinha anteriormente antes da base vocês podem ver que eu coloco aqui mas eu não aproximo muito a boca porque senão parece que está sujo e o objetivo não é esse depois disso eu deixo aqui um bocadinho também acho importante colocar nesta zona e venho aqui para baixo a esfumar para o pescoço para ficar tudo muito uniforme o importante aqui é que não fique nada super marcado que seja super falso agora venho para a testa eu gosto de colocar aqui bem junto à raiz do cabelo porque eu acho que é aí que fica mais bonito e vem tudo aqui rente ao cabelo depois até chegar através à zona para fazer a espécie de um 3 vocês podem ver aqui um 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 ou seja formar a espécie de um 3 aqui no nosso rosto para finalizar com o brosher eu gosto de vir com o mesmo pincel não faz diferença e eu aplico cuidadosamente aqui no nariz de um lado e do outro não para fazer qualquer tipo de contorno mas para dar uma cor eu acho que fica muito bonito e dá logo dá logo uma diferença não ficamos tão brancos aqui no centro do rosto portanto já eu disse-vos que isto é uma maquilhagem prática e é portanto com o mesmo pincel vocês podem limpar assim mesmo na vossa mão eu vou utilizar o blush vou utilizar o mesmo blush da paleta que eu também gosto imenso da cor e vou aplicar nas maçãs do rosto aqui concentro aqui e espalho para trás quando chega aqui ao lado gosto sempre de misturar com o bronzer para ficar uma coisa mais uniforme depois aplico só assim aqui um bocadinho no queijo para dar uma corzinha aqui em baixo agora eu vou colocar este primer end fixer daqui que eu utilizo como fixador mas o que eu vou fazer eu vou colocar aqui no mesmo pincel que eu já o limpei na mão vou colocá-lo aqui assim umas três coisadas o que é que eu faço? venho pego no iluminador que é aqui do meio coloco no sítio do iluminador sem medo volto a colocar só mais uma vez porque já tem né e repito o processo do outro lado e vocês podem se perguntar qual é a objetividade de eu dar a fazer isto então basicamente com este super fixador eu estou a potencializar o brilho do iluminador porque este iluminador não é assim muito potente é um iluminador mais dia a dia no entanto como eu disse que era uma passagem prática eu quero utilizá-lo tipo agora já é a mesma poleta para tudo então eu basicamente vou utilizar o fixador transformei um iluminador dia a dia num iluminador super bonito para a passagem de ano e para uma noite mais festiva vocês podem ver que ele ficou super bonito venho só com os restinhos aqui no topo na cana do nariz podemos pôr um bocadinho na testa mas sem exagerar estamos quase quase a terminar eu agora vou vir com um Curvex para quem tem medo de Curvex não tenho também tinha comecei a usar mudou tipo a minha vida porque as minhas pesteiras até são compridas só que elas têm pouco volume e não têm curvatura nenhuma então o Curvex ajudou-me imenso então basicamente eu só venho com as pesteiras aqui deixo uns segundinhos e depois tiro e elas já estão super curvadas sim, foi super rápido e agora do outro olho eu vou tentar olhar para vocês esperem lá e pronto e depois tiro e elas já estão super curvadas obviamente que não podia faltar o rímel se vocês quiserem e preferirem até podem pôr pestanas falsas que eu acho que fica lindo mas eu não tenho nunca experimentei então fico mesmo pelo rímel e então eu coloco este aqui que é da Maybelline de explosão de pestanas eu gosto muito dele porque ele dá o volume e é de todo o que eu preciso porque comprimento eu até já tenho e não tem segredo é aplicar rímel até vocês acharem que está bom não se esqueçam de aplicar nas pestanas inferiores vejam só a diferença de um olho com rímel e de um olho sem rímel tipo dá uma total diferença o olho fica mais aberto fica mais bonito toda a maquilhagem fica mais bonita portanto eu antes não gostava de rímel achava sei lá que era estranho e agora que experimentei não consigo viver sem rímel porque vocês podem ver as minhas pestanas são tipo super compridas podem ficar aqui um bocadinho mais elas são grandes elas só não têm volume então eu gosto de uma máscara que dê assim mesmo mais volume e esta aqui da Maybelline é perfeita para esse fim vamos passar já para o batom é o último passo e eu fiquei muito indecisa em que batom apresentar aqui então vocês podem escolher o que vocês se sentirem mais à vontade e o que acharem que tem mais a ver com esta época eu vou fazer a mistura de dois batons que são este Butter Lipstick da NYX eu vou utilizar este mais escuro e este rosinha mais claro eu vou aplicar o rosa em baixo para dar uma base e depois venho com este por cima e vocês já vão ver como é que vai ficar muito muito bonito e pronto ficou assim a maquilhagem vou tirar isto da cabeça obviamente desculpei de dar o cabelo molhado mas é que não tive tempo e já vou sair de casa daqui a pouco e sim eu vou com esta maquilhagem tal que não é se alguém olhar temos pena amigo se estou mesmo assim e pronto pessoal foi este o vídeo espero muito que tenham gostado da maquilhagem como eu vos disse foi super fácil de fazer eu tentei usar poucos produtos eu fico super iluminada super ano novo os olhos ficaram um bocadinho mais pesados do que eu costumo fazer mas acho que ficaram lindos 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 de morrer se gostaram se vocês deixaram o vosso like dizer nos comentários sem que acharam se gostaram do cenário ou não tal como eu vos tinha pedido no início do vídeo se és novo aqui no canal e estás à espera de ver aqui todo o tempo de conteúdos vlog, maquilhagem lifestyle comida tudo, tudo, tudo favoritos tudo o que podes imaginar dentro do que eu sei fazer não é não vais encontrar vídeos de jogos mas estás à espera de um canal fixe inscreve-se eu chamo-me Beatriz e até à próxima